Senhor Presidente, eu tenho uma pergunta direta a Vossa Excelência. A mídia nacional divulgou essa semana que a ministra Rosa Weber deu um prazo de cinco dias para que o Presidente da República, o Presidente da Câmara e o Presidente do Senado se manifestem acerca da DPF emitida por um partido aqui desta Casa a respeito da descriminalização do aborto. Queria saber se procede e se proceder que Vossa Excelência vai se manifestar em nome desta Casa. Esta Casa representa o povo brasileiro e em última pesquisa 78% da população brasileira se mostrou contra o aborto de crianças até a sua 12ª semana de gestação que Vossa Excelência tivesse sensibilidade e representasse o povo brasileiro de fato para que esse parlamento não fique de joelhos mais uma vez porque todas as vezes que algo é votado aqui e os partidos não aceitam eles acabam levando para o Supremo e o Supremo cria uma jurisprudência e a ditadura de minoria se torna maior do que a vontade popular que é feita através desta Casa. Essa era a minha pergunta a Vossa Excelência, Sr. Presidente. Já chegou, nós temos o prazo de... São cinco dias, mas ainda tem uma burocracia que prorroga um pouquinho mais o prazo para que a gente possa fazer essa... Presidente, gente, só fazer a informação. ...a resposta da ministra Rosa Webder. Legenda por Sônia Ruberti